Eu vou brotar no baile do Twilt Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí Calma, calma que eu tô aqui Calma que eu tô aqui Eu te pago a coisinha da tipa do açaí Calma, calma que eu tô aqui Calma que eu tô aqui Eu te pago a coisinha da tipa do açaí Mais um vlog aqui pra vocês O vlog de hoje eu não sei Nem quanto tempo eu vou gravar O que que eu vou postar pra vocês Só sei que eu gravo algumas partes do meu dia Que são legais junto num vídeo só Supimpa E eu tô tão feliz que vocês amaram Esse estilo de conteúdo aqui no canal Porque vocês me pediam muito Vitória traz vlog do teu dia Vitória traz vídeo rotina Estavam assim E aí eu falei, cara, mas eu não sei nem se elas vão gostar, cara Vai que eu posto um negócio que elas não gostam E aí? Decepção, né? Outra coisa Não repara na minha cara não A base dez vezes mais cura que no caso Ó, eu tô igual o meu corpo Agora eu tô sofrendo hate, menina Porque o meu rosto é muito mais claro que o meu corpo Já viu? O povo parece que não entende o que é Rotina de skincare diária com protetor solar E aí eu pego o sol Faço marquinha E a cara fica o quê? Branca, ó Ó, tá vendo? Eu vou tirar a maquiagem com vocês Essa maquiagem deu ruim Por quê? Eu fui fazer maquiagem Eu falei, cara, meu rosto tem muito pelo Peguei a gilete Menina, gilete Alguém aí depilou o rosto com gilete? Eu tiro o meu bigode com gilete O pelo não nasce grosso Não acontece nada com a minha pele Eu falei, cara, eu vou tirar Depilei o rosto todo com gilete Fui passar maquiagem e maquiagem Começou a abrir buraco Porque maquiagem não gruda E aí Não cheguei nem a selar com pó Que só tá a base e o contorno Ai, falei pra caraca Nada a ver Enfim, menina Olha que horrível Vou começar o vídeo agora Fazendo uma rotina de skincare Porque minha pele tá uma merda E se você rir da minha maquiagem Você não vai pro céu Porque até a blogueira maquiadora Faz merda Entendeu? Essa maquiagem vai ficar linda Amanhã eu vou tentar fazer de novo Em nome de Jesus Vai dar certo Porque enquanto houver vida Há esperança, meu amor A gente vai tentar A gente cai várias vezes Mas a gente nunca vai desistir De se levantar E de se erguer Já é a segunda vez Que eu tento gravar esse vídeo E dá errado Mas quando der certo Meu amor Vai dar muito certo Tá entendendo? Vou lavar o rosto agora Vambora Só pra vocês entenderem É skincare noturno Tá? Eu vou dormir Eu percebi que eu nunca começo Um vídeo Com skincare noturno É sempre o skincare diurno E eu resolvi comprar uns produtos Vou mostrar pra vocês Que eu vou usar na minha pele Pra gente começar a cuidar dessa pele E incentivar vocês também Vou tirar a maquiagem hoje Com sabonete Esse sabonete aqui Que é uma espuma de limpeza Da Fale Beauty Isso aí Fale Beauty Sabonete mousse E limpeza facial Eu amo esse sabonete E vou usar a fórum Tá? Porque pra poder usar Pra tirar maquiagem É bom com a fórum Aí vem Molha o rosto A maquiagem Tudo se desfazendo A prova d'água Nem aqui E nem lá na China Tá meninas? Tudo bem que aqui É a prova de atrito Né minha parceira? Eu hein? Aí depois Eu venho Com o sabonetezinho Na fórum E bora lavar o rosto Lavei meu rosto Duas vezes Olha a diferença Da cor do meu rosto Pro meu corpo Normalizem pessoas Que tem rosto claro Menina Eu hein? É o que? Corpo da Barbie Com a cabeça da Suzy Tô aqui com a pele Ainda molhada Que eu vou esfoliar O meu rosto Sério O meu rosto Tá precisando muito Skincare Eu antes Eu tinha pele linda Macia Tudo bem Eu ainda tenho a pele bonita Graças a Deus Eu gosto bastante da minha pele Agora que eu tirei o espelo Olha como a pele Fica mais macia A menina fica outra pele Eu sei que tem gente Que fala que não pode Depilar com gilete Porque dá espinha Né? Em relação a pelo grosso Comigo isso não funciona Porque meus pelos São muito finos Entendeu? O único pelo que é grosso É da periquita E do suvaco Misericórdia Parece até dread Porque de resto De perna De tudo É tudo bem fininho Eu rasco o bigode Com o prestobar mesmo Entendeu? E não acontece nada Ai, falo pra caraca, né? Enfim Vou usar esse sabonete Esfoliante aqui Da Avon Que eu gosto muito dele Entendeu? Ele dá um frescor Que parece até que Tá passando pasta de dente No rosto Se você tiver o rosto Se você tiver o rosto Muito sensível Eu não indico Por exemplo Da minha mãe Ela tem o rosto Muito sensível Ela usa esse negócio aqui Ela fala que Até que passou pimenta No rosto Porque ele dá Um frescor Surreal Assim É um gelado mesmo Com fundo quente Gelado com fundo quente Com uma queimação Só que é normal Desse produto mesmo Tá? Ó Controle de brilhos e pó Esse sabonete Vai ser o esfoliante Ah, voltando, gente O que eu ia falar Porque eu sou dessas Eu esqueço Troca de assunto Eu tava Eu sempre tive a pele Muito boa É da minha genética Entendeu? E aí, agora Menina, eu tô cheia de cravo Minha pele tá Com umas bolinhas Pequenininhas, sabe? Ai, olha Tá o ó Tá o ó Mas tudo isso reflete Porque eu não cuido A pele Eu mal lava o rosto Com o sabonete E tu quer o quê? Tu acha que tu passa Protetor solar E é o suficiente? Tudo bem que Protetor solar é vida Mas você também tem que ter Aquela rotina noturna De hidratação Passar um hidratante potente Pra sua pele E ir hidratando Conforme você dorme Tô falando Certo, cara A gente tem que se cuidar Porque se a gente não se cuidar Quem é que vai cuidar da gente? Tu acha o quê? Que a amiguinha A fulaninha Ou a inimiga recalcada Vai chegar em tu E vai pegar o hidratante Vai passar no teu rosto Vai lavar teu cabelo Vai hidratar teu cabelo Ah, não me poupe Claro que não Entendeu? O povo quer ver mais A gente feia Aqui nesse canal Não Tá? A youtuber E os inscritos Cuidam de si próprios Tá maluca? Quando a gente cuida Do nosso externo Eu sinto muito isso Pelo menos isso funciona comigo Quando eu cuido do meu externo Hidrato meu cabelo Hidrato meu rosto Cuido do meu corpo Bebo dois litros No mínimo de água Cara Eu cuido do meu psicológico Eu cuido do meu interior Eu tô falando sério Quando a gente fica descuidado Cabelo pro alto Todo podre Olhoso Ressecado nas pontas Pele cheia de espinha Cheia de cravo A gente não bebe Uma gota de água no dia Cara O nosso interno Não tem como ficar feliz Agora quando você se cuida E no final da noite Tu vai dormir Tu fala Caraca cara Hoje eu hidratei o cabelo Hidratei o rosto Bebi bastante água Cara Cuidei de mim Não tem sensação melhor Do que a de amor próprio Tô falando sério Se você tem autoestima baixa Ai não Eu não tenho autoestima baixa Gente Eu também não tenho Uma autoestima de milhões Graças a Deus Hoje em dia Eu não tenho mais Uma autoestima baixa Porque eu aprendi Entendeu? Dei a volta por cima Nessa situação Porque é o que eu falo Você tem autoestima baixa Mas você não cuida do teu cabelo Você não cuida do teu rosto Tu não coloca uma roupa legal Que tu gosta Tu não bebe água Tu não faz nada Pra cuidar de você Como é que tu quer ter Autoestima boa Meu amor Tu é quem? Um anjo? Só se for o que caiu do céu Tá repreendido? Mas pelo amor de Deus Assim fica difícil Minha parceira Fica difícil Se tu tem autoestima baixa E não cuida de você Como é que tu quer ter autoestima Tu não vai ter autoestima Se tu não cuida de tu Eu hein Ai eu comecei a cuidar de mim Fala filha Tá chorando Porque tá se sentindo feia Vai hidratar teu cabelo Tá todo ressecado Cheio de ponta dupla Toma vergonha na tua cara É assim É assim que funciona E é assim que você tem que ser Com você também Entendeu? Porque aí você vai Conquistar a autoestima Que tu quer Ó lá vem A pele tá assim Só de tu fazer isso Desfoliar A pele já fica outra Né menina? Quando tu tira todas as células mortas Na hora o rosto Parece que fica mais claro Garota Que isso? Gente Depois eu vou contar pra vocês Como que ficou a minha pele Tá? Com a depilação Prestou barba Pra eles falaram Não, peguei o navalhete E tá que é igual O homem fazendo O pé e a barba Fui eu hoje Porque barba eu tenho mesmo Tá minha filha? Os cabelos crescem aqui Que misericórdia Falei não Pelo menos eu tenho que deixar O disfarce pronto na barba Tá com a tinta Pra fazer um degradê na barba Porque pelo E barba eu tenho Que é só Deus Vamos pro próximo passo? Vamos Olha a pele gente Ficou linda Tá vermelhinha né Porque eu esfoliei Caramba Ficou linda Aquela Comecei o vídeo falando Gente minha pele tá horrível Tô odiando minha pele Aí eu esfoliei Gente tá incrível Maravilhoso Aí eu gosto da minha pele Entendeu? Só que a minha pele Agora ela tá com mania De do nada Ela meio que pipoca Sabe? Empelota Não sei o que tá acontecendo Com a minha pele Comenta aqui Porque é só eu falar um problema Que surgem várias soluções Comenta aqui Pra ver o que tu acha Que tá acontecendo com a minha pele Vamos lá O que eu comprei? Menina Deixa eu falar aqui com vocês O que eu comprei isso? Eu vi um vídeo Que eu não sei se eu vou encontrar Mas se eu encontrar Eu vou deixar aqui Pra vocês assistirem A Glória Maria A rainha e eterna Glória Maria Sabe o que ela usava No rosto bebê? Bepantol Hipogloss E ampola De vitamina A E vitamina E Se eu não me engano E aí eu tenho uma receitinha É um pouquinho De Bepantol Hipogloss Umas gotinhas De vitamina E E umas gotinhas De vitamina A Arovic Você mistura isso Na palma da mão E passa no rosto Isso é uma dica Do doutor Pitangui Que eu aprendi E não esqueci nunca E ele explicava Porque o Bepantol É bom pra tirar mancha O hipogloss hidrata Então É isso Eu não preciso de mais nada Mas com o Bepantol E o hipogloss Eu fiquei de boca aberta Gente, como assim? Glória Maria Que tinha dinheiro Condições de comprar Os produtos importados Mais caros do mundo Aqueles que tu Acordava com o pele de neném Tava usando o Bepantol Hipogloss Como assim? Representando a classe C Como assim? Que eu não entendi Garota Na hora eu falei O moço da farmácia Pelo amor de Deus Mandei mensagem Pra mais de 10 farmácias Pra ver qual que tava Mais barata Porque hoje em dia Bepantol e hipogloss Não é mais barato Tá, filha? Tá complicado Mas eu comprei Vamos testar Então Eu já vi muita diquinha Dessa na internet Você misturar O Bepantol E o hipogloss Mais o óleo de rosa mosqueta Porque eu não sei Quanto que custa Esses produtinhos De vitamina A Vitamina E Aquela concentrada mesmo Com certeza é caro O que eu pude comprar Foi o óleo de rosa mosqueta E o óleo de rosa mosqueta É muito bom Vamos lá Comprei esse aqui Na farmácia Foi R$13,50 Claro que ele não é Do 100% puro Na época que eu era viciada Em receitinha caseira Uns 6 anos atrás 7 anos Eu comprei na casa De produto natural Eu paguei R$40 Num negocinho desse Hoje eu só tinha R$13 Eu só falei Quero esse Tá muito bom E aí eu comprei o Bepantol O Bepantol Baby Tá? Não inventa Ah, é Bepantol Derma Porque é a mesma coisa Só que o Bepantol Derma Ele vem menos produto E é mais caro Eu já comprei o Bepantol Derma E tipo assim Inclusive eu acho O Bepantol Baby melhor Usa o Baby Porque Sabe por que eles criaram o Derma? Porque eles viram Que todo mundo Tava usando o Baby Pro rosto E tavam amando Aí eles falaram Vamos ser esperto Vamos lançar um menor E mais caro Vamos falar que aquele ali Tem a formulação própria Pro rosto E o povo vai comprar Mas não o esse aqui é melhor Bepantol Baby O de assadura De neném Eu paguei R$18 Eu encontrei por um preço bom, tá? Tô falando sério Porque teve outra loja Que tava custando R$44 Que isso? Tá doida Hoje em dia Até os bebês Não tem dia de par, menina Até uma pomada Pra prevenir a assadura Da criança Tá tudo caro O bebê jamais É isso assim Revoltado com os preços das coisas Aí ó O hipoglose Isso aqui eu fiquei de boca aberta Por quê? Lançaram hipoglose transparente Não, comenta aqui Se tu sabia disso Se você for mãe De bebê Provavelmente você sabia disso Mas eu fiquei chocada 30 gramas Foi R$26 Minha misericórdia É o que eu tô falando Ninguém tem paz Nesse mundo aqui Ninguém tem paz Mas eu achei ótimo Porque ele é transparente Eu tinha agonia Porque o hipoglose Ele é muito grosso Muito consistente E aí eu pesquisei É pra ver se o transparente Hidratava igual O branco O tradicional E sim, gente Várias pessoas usam Esse transparente na pele Mário Vamos lá Não sei se vocês gostaram De eu falar os preços E tals Mas aí tu já comenta aqui Tipo Ah, na minha cidade Na farmácia O B.A. custa tanto Que eu quero ver Essa desigualdade de preço Vai ter lugar que vai ser mais barato Vai ter lugar que vai ser mais caro Do que os que eu comprei Mas o importante É se você puder Mulher Compra Tô falando sério Porque a Glória Menina Se tu queria a prova Maior De que o negócio é bom É você ver Glória Maria Falando que usava isso Porque Glória Maria Não, eu tinha a pele incrível Claro que provavelmente Ela vivia cuidando Na estética e tal Só que, cara Não tem estética Que você faça no seu rosto Que vai ser melhor Do que o cuidado diário Da tua pele Não adianta Se tu cuidar diariamente Isso aqui vai ser melhor Acredita Tirei tudo da embalagem Gente, eu não vivo sem Bepontol Sério, o Bepontol pra mim É o melhor hidratante labial Do mundo Tô falando sério E Porque, tipo assim No frio Me dá aqueles machucados Na lateral da boca Não é boqueira, tá? A boqueira é teu rabo Entendeu? Não é sapinho Não é isso É que no frio Resseca tudo E machuca É eu passar Bepontol Que no outro dia o machucado Já saiu Fica incrível Ó, vou botar um pouquinho Disso Vamos ver como que é O hipoglose Transparente Mas é transparente Claro, né? Mas vamos ver Uai, que porra é essa? Que, que Uau O meu me trollaram Que isso, gente? Que negócio transparente Esse negócio é branco Ó Ó Calma aí Talvez quando espalhar, né? Quando espalhar deve ser transparente Que isso? Propaganda ganosa? Ah, não Aqui não E aí eu vou pingar duas gotinhas Do mosqueta Vem mosqueta Mosquetinha Tu espalha tudo Eu tô espalhando aqui na mão mesmo E a gente vai aplicar isso na pele Porque isso vai ser milagroso É, dá pra ver que ele é transparente, gente Porque se fosse o hipoglose normal Na hora isso aqui já ia ficar aquele negócio branco pesado E ó Ai, que tudo Vem, pele de boneca Que eu te quero Aquela pele que a pessoa olha e sinta A inveja Ela tá repreendida Já repreendo logo na hora Mas a gente quer uma pele tão bonita Que seja a referência Né não, menina? Pronto, gente Olha como tá a minha pele Ela vai ficar assim Bem oleosa mesmo Não tenho agonia Pra mim é de boa Se vocês quiserem menos oleosa Aplica só uma gotinha de óleo E esse vai ser o meu trio de amores Que eu vou estar usando aí Todas as noites E aí conforme eu for testando É claro que eu vou contar pra vocês O meu feedback Vamos dormir Que amanhã é outro dia E o que der pra gravar Eu vou gravar Entendeu? Esse vídeo aqui já tá longo Só por eu ter feito esse skincare Já tá gigante No dia seguinte Menina, bom dia Outro dia Na verdade já é boa tarde Que já são meio dia Olha a minha pele Como tá linda Juro Eu amei Imagina você Tendo uma rotina Com esses três produtinhos Que eu mostrei pra vocês ontem, né? Então lá vem meu rosto Com o limpador facial da Salve Como vocês viram E agora Eu vou aplicar protetor solar Porque eu vou pegar sol Vou usar, manas O protetor solar da Sunless, tá? Esse aqui é o Foto 50 É aquele protetor solar translúcido Lembrando, né? Eu não indico vocês comprarem esse protetor Principalmente quem tem pele oleosa Eu comprei pra poder testar E foi uma decepção Porque o produto não seca Não fica com toque seco Principalmente se você aplicar Uma quantidade generosa Porque eu sou assim Porque eu sou solar Facial A gente tem que aplicar Uma quantidade generosa A gente não pode ser miserinha Com o protetor E aí ele tem aquele Acabamento siliconado, sabe? Tipo o primer Aquele primer da Ruby Rose preto Então esse protetor solar Lembra muito o acabamento Desse primer E aí o que acontece, né, gente? A pele fica com aquele aspecto Sambano Que tu encosta E você sente o produto Deslizando na pele Entendeu? Então eu não gostei desse produto Não compraria novamente E não indico ninguém comprar Tá? Mas se você quiser comprar Pra testar na sua pele Eu paguei R$50 E é esse aqui Sângeles Translúcido Quando eu vou pegar sol Eu já falei pra vocês Eu só aplico protetor solar Não aplico vitamina C Nada Só protetor pra proteger Do sol Depois que eu sair do sol Eu tomo banho E faço minha rotina De skincare completa Agora eu vou colocar o biquíni Vou botar a fita Só na parte da alça Do biquíni mesmo Porque hoje eu tô com preguiça De montar o biquíni E já sou meio de pouca Pra não ficar muito tarde Hoje eu não vou esfoliar A minha pele Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar álcool Tá? O álcool vai dar aquela limpeza E aquela desidratação Também nessa região Porque, gente Eu sei que tem pessoas Que morrem de medo De pegar sol De seguir as minhas dicas Porque, de fato Não é uma coisa benéfica Pra saúde da pele O sol não é benéfico Sabe? Sol de meio dia Você torrar no sol Isso não traz benefícios Pra saúde Mas traz benefícios Pra última, né? Que a gente entrega Na mão de Deus E vai Ó, menina Como tava sujo Surreal Aí agora Eu vou mostrar pra vocês O meu biquíni Já mostrei muito Nos vídeos de marquinha Que eu tenho três vídeos De marquinha aqui no canal Dando várias dicas Essa é a parte de baixo Eu gosto de lateral fina Pra marquinha E o meu biquíni É cortininha preto Só indico vocês usarem Cortininha preto E a alça dele é assim, tá? Cortei aqui, ó O pedaço da fita Essa fita aqui, gente Se eu não me engano Ela é a número 6 Posso estar errada Mas eu acho que ela é A número 6, sim Aí eu venho E coloco aqui Atrás do pescoço Corto ela inteira, sabe? E boto depois Em cima da marca Mano, já tô aqui Deitadinha pegando sol Vou tentar ficar aqui Um tempinho bom Uma hora e meia E aí Eu conto pra vocês Depois Quanto tempo eu fiquei E o resultado final Da minha marquinha Lembrando que se você quiser Saber o meu passo a passo De como eu pego marquinha Tem três vídeos aqui no canal Só você dá uma procurada aí Tá bom? Manas, olha a vista daqui Da minha laje Pra quem não sabe, gente Eu sou moradora de comunidade Eu sou do Complexo do Alemão Ai, adoro Olha Ignora, gente O barulho de obra O vizinho tá fazendo obra Então Eu uso esse óleo Pode ser qualquer óleo, tá? Pra você aplicar no seu corpo Pra misturinha Do descolorante Não pinicar na pele Eu uso água oxigenada Da Márcia De 20 volumes Essa rosa Pra mim tá maravilhosa Meus pelos são finos Então descolore muito rápido E uso esse pó aqui Da Márcia de Camomila Eu adoro esse pó Eu faço a misturinha No olhômetro mesmo Não tem quantidade certa E vou mostrar pra vocês A consistência Que eu gosto que fique Tá, deixa eu resolver Eu latir agora Esse aqui é o ponto Que eu gosto Fica bem consistente Tá vendo? Simples, ó Aplica o óleo Não precisa encharcar, não Aquelas Eu encharquei E aí eu espalho por toda A parte que eu vou descolorir Tem gente Que aplica com um pincel Né O que que eu faço? Eu pego aqui na espátula Uma quantidade Aplico na pele, amor E venho com a mão mesmo Passando assim Desse jeito Primeiro eu passo De qualquer jeito Tá Pra poder pegar bem A raiz do pelo E tal O máximo de pelos Que eu conseguir Depois eu faço isso, ó Boto todos os pelos Pra baixo Porque o descolorante Ele resseca Muito os pelos E se a gente deixar Os pelos pra cima Vai ficar ressecado E fica tudo arrepiado Vou ficar agora Dez minutinhos Eu sempre fico só Dez minutinhos Porque eu não tenho paciência Entendeu? Aí eu vou ficar Dez minutos e não vou tirar Gente Ele foi no correio agora Buscar minhas comprinhas Da Shein Que vai ter no vídeo Sai é da Alice Presente de aniversário dela Não é meu É pra dar de presente Caramba Aí eu vou gravar Vídeo de comprinhas Aqui no canal Mas aí eu vou dar Uns spoilers O Matheus sempre Tem uma reação péssima De tudo que eu compro Não sei o que que é Deixa eu ver Isso aqui é de cozinha Ah é O kit de colheres Que eu comprei Foi baratinho, cara Foi 16 reais, gente Vou mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Pra vocês verem Olha isso Que legal É um kit Que vieram seis peças Eu usei o meu cupom Vitória Sena É, Vitória Sena Que dá 15% de desconto Na Shein E saiu por 16 reais, cara E o material é muito bom Desse kitzinho de colher E a gente sabe que Essas coisas são caras, né E vem tudo, ó Vem o pincel Vem a espátula grande Espátula pequenininha Tem essa que é pra colocar Cobertura no bolo Sabe? Eu amei Comprei também Esse kitzinho Que vem quatro canudinhos De metal E já vem também Com a escovinha Pra poder limpar canudo Com o meu cupom Vitória Sena, né Saiu a 4 reais Ah, eu amei Várias coisas aqui, gente Tem top Tem roupa de academia Tem vestido Tem bolsa Tem várias coisas Eu comprei esse kitzinho também Que é vários potinhos Sabe? Tá vendo? Pra guardar cordão Bota um cordão em cada pote Pra ficar organizado E não escurecer Porque quando você guarda Todos os cordões juntos Eles escurecem Então eu comprei isso aqui O resto Eu vou mostrar com mais detalhe Tudo no vídeo De comprinhas da Shen Aguardem Vim mostrar pra vocês O resultado final Da marquinha Aos poucos Eu tô conseguindo consertar A minha marca E eu estou amando Adorei esse resultado Vocês gostaram? Eu amei Garota, eu tô aqui nesse momento No vaso fazendo xixi Mas eu vim me despedir de vocês Eu ia querer mostrar mais coisas Só que o vlog Já tá com mais de 20 minutos E o meu celular não suporta Vídeos muitos longos Então pra não correr risco De eu não conseguir postar esse vídeo Por memória cheia Porque eu apago vários aplicativos Apago várias coisas do celular Pra conseguir postar esses vídeos longos Sabe? Salvar no celular Então eu vou desligar aqui Entendeu? Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Pra poder me ajudar Estamos aí Arrumo 40 mil inscritos Me acompanha nas redes sociais Vitória Sena 11 Tanto no Instagram Quanto no TikTok E é isso meus amores Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre E até o próximo vídeo Tchau